Por que a comunidade do Dead by Daylight é tão tóxica, mano? Não vamos generalizar, tem muita gente que tá lá e só quer jogar, só quer um parceiro pra se divertir e tudo mais Mas tem aquele público, aquele nicho que simplesmente é extremamente tóxico e não é pouco, velho Bom, acho que muitos de vocês já estão cansados de abrir sua rede social durante o dia, de manhã E já se deparar com aquele textão de alguém falando que Nossa, fulaninho me tunelou, ele é um lixo, esse cara camperou, ele é um lixo E expondo até mesmo o perfil pessoal da pessoa, marcando a pessoa pra gerar hate em cima dela Porque ela jogou de uma forma que a maioria dos sobreviventes não gostam Ou que o cara propriamente não gosta E você vai abrir os comentários, normalmente esse tipo de post gera muito comentário 200 comentários, 100 comentários, 150 comentários E o pessoal sendo mais tóxico ainda, mano, e se xingando E o pessoal dizendo, poxa, se aquilo tá se ferrando, eu tô feliz Se o sobrevivente tá se ferrando, eu tô feliz Parece que o Dead by Daylight, ele criou uma rivalidade enorme Entre sobreviventes e killers E os killers tem que odiar os sobreviventes E os sobreviventes tem que odiar os killers, tá ligado? Mas ninguém lembra que todo mundo é jogador e alguém tem que jogar Alguém tem que ser o killer, alguém tem que ser os sobreviventes E tipo assim, quando ambos não jogam no seu nível Ou assim, como é que eu posso dizer, fair play, o pessoal dá um hate Só que basicamente eu digo assim, o fair play do killer é ele aceitar perder Basicamente, porque se ele não tunelar hoje em dia, se ele não camperar Se ele não simplesmente jogar de uma forma que os sobreviventes não gostam E julgam como uma forma suja Ele é hateado, mas ele perde a partida se ele não jogar assim Muita gente eu vejo dizer que Ah, killer ruim precisa tunelar Killer ruim precisa camperar Né, no caso Mas, mano, tem muitos killers bons na comunidade streamers e tal E todos eles fazem isso Souza tunela Hells tunela Fae tunela O Abóbora de Terra Todo mundo que eu conheço que joga em MMR alto Em milhares de horas Tunela e campera E faz o que for preciso pra poder vencer Porque precisa fazer isso Você não vai vencer, você simplesmente vai aceitar fazer Dois, três, quatro, cinco ganchos na partida E tomar um 4K escape Pra evitar não ser xingado Ou até mesmo ter o seu nome na comunidade manchado O pessoal ir lá fazer testão no Facebook E tudo mais, falando mal de você Porque você jogou de uma forma que o pessoal não gosta Basicamente eu não entendo essa toxicidade Essa forma de querer impor alguma coisa Impor um tipo Mano, joga desse jeito Ou você é um lixo, né, no caso Existe até mesmo grupos de treta De DBD Onde o pessoal posta Todo tipo de coisa Falando mal dela E tudo mais O DBD Ele é um dos jogos que eu mais joguei na minha vida Eu já tive vários jogos online E tudo mais Mas de todos os jogos que eu já joguei DBD Ele tem a comunidade mais pesada Eu não vou generalizar Não vou dizer que todo mundo é assim Mas ele tem uma boa parte da comunidade Que gera um hate muito absurdo Por qualquer coisinha que você faz Simplesmente Eu vejo o pessoal postar um vídeo Nos grupos de Facebook Poxa, fiz alguma coisa ali e tal Mas a galera já desce o cacete em cima do cara Por que você não deveria ter feito isso? Por que você tá se achando por pouca coisa? Por que tá querendo receber biscoito? E tipo, começa a pelar, tá ligado? Os comentários E isso vai aumentando, aumentando Até gerar um comentário específico Com muitos likes E uma treta ali em cima E o pessoal gosta de ver a treta Mano, é absurdo assim Já tive muitos comentários negativos aqui no canal Tive alguns haters Onde o cara simplesmente Todo vídeo que eu posto Ele vem falar Que você é um tuneleiro Que você é isso Que você é aquilo Que você é um lixo E todo vídeo ele vem dar dislike Eu acho que Eu não entendo qual é o problema do cara Não sei se eu fiz alguma coisa pra ele Ou o que Mas O DBD ele tem uma comunidade Extremamente pesada Mano Uma comunidade assim Que é difícil de lidar Não generalizando Uma comunidade que reclama De muita coisa Uma comunidade que Se não tá indo exatamente Como o fulaninho quer Ele vai xingar Não tô dizendo que A comunidade não tem que reclamar Dos desenvolvedores Ou do jogo Que é repleto de bugs Que é desbalanceado Tem que reclamar sim Só que tem coisas que Acho que fica muito no pessoal O pessoal Se tretando Se degladiando Um entre o outro Essa rivalidade entre killers Sobreventes Que Que não agrega em nada Cara Que simplesmente Ah eu vou entrar na partida Pra ser tóxico Com a minha SWF fechada Ah E vamos Wall Killer No final da partida Vamos dizer Que foi fácil Que ele é um lixo Que ele tem que desinstalar Que ele é Isso Que ele é aquilo Outro ponto é As partidas em si Dentro das partidas Vamos dizer assim Saindo um pouco Fora da comunidade E tal Indo pra dentro Das partidas do DBD Eu postei um vídeo Recentemente Que ele tá com quase 4 mil visualizações Eu não sei no dia Que eu tô postando esse vídeo Eu não sei quando Eu vou postar esse vídeo Sobre esse assunto Em si Né Ah Mas ele É um vídeo que eu postei assim Ah Com título Que eu joguei de Blight Eu não sou um grande Blight Não sei dar 180 de Blight Não sou muito bom com ele Mas eu sei fazer o básico Ele Eu sei tomar algumas decisões Dar uns mind games Tudo mais Sei usar o boneco ali Pelo menos No mediano dele Né E entrei numa partida Pra gravar um vídeo Pra vocês Com a skin E tudo mais E peguei aquele SWF Assim que Os caras vieram Pra querer zoar mesmo Tá ligado Pra querer Ser alquiler o tempo todo Usar macro E tudo mais Porque jogar em Call É tão fácil Cara É tão 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 de boa Você junta Três amigos No caso você E mais três amigos Que tem muitas horas de jogo Que tem muita noção de jogo E você jogar pro B-Match Todo mundo com quatro DS Quatro BT Quatro Unbreakable Quatro Dead Hard Tá ligado O jogo fica tão fácil Tão de boa Tá ligado Que é chato Chega uma hora Que fica chato Você simplesmente Dar J-Rush Em todo santo killer Abrir o portão E sair com Dezesseis mil Dezessete mil Blood Points Tá ligado Porque o legal de sobrevivente É da Chase Né É salvar na lanterna Fazer essas coisas Aí esse pessoal Esse SWF Eles começam a pensar O que? Poxa Vamos zoar Vamos jogar pra zoar Tá ligado Tá chato Fazer gerador E ficar saindo vivo A partida toda Porque é tão fácil Tá ligado Vamos zoar os killers Então Então vamos levar o que? Vamos levar head-on Vamos levar bombinha Vamos levar Bastante lanterna Vamos Zoar o killer O máximo possível Tá ligado Eu não acho ruim Você armar um SWF E querer zoar o killer Tá ligado Tipo Poxa É uma forma De você querer jogar o jogo Tá ligado E no final Acabar saindo vivo até O problema é quando Isso vai pro pós-chat Pro perfil Pra Rede social Tá ligado Isso fica muito escroto Por exemplo Eu joguei aquela partida O pessoal veio pra zoar Eu joguei a sério Pra não deixar Não ficar sendo feito De palhaço na partida Acabou que eu matei os quatro No final do chat O pessoal começou A xingar um monte E vocês sabem Como é que é O pessoal argentino Sul-americano Começa a chamar de macaco Começa a ser tóxico Pra caramba Vai no teu perfil Isso quando Não enche de xingamento Mas é basicamente isso O jogo é tão de boa Que o pessoal começa A querer zoar E começa a querer ser tóxico Tóxico de verdade Assim mesmo Pra mim Piscada de lanterna T-bag É só provocação Tá ligado Mas não chega a ser algo Assim tipo Ah Você é um lixo Você não me pega Eu acho que Quando chega no pós-chat É que você realmente Ver como é que é a pessoa Dentro da partida Pra mim Se piscar Se correr atrás de mim A partida inteira Com lanterna Pra querer me cegar Pra mim é ótimo Porque é um a menos Fazendo gerador Então isso vai me Abrir uma margem maior Pra conseguir matar os quatro Mas é basicamente isso Eu queria só Falar com vocês Dar uma desabafada Saber da opinião De vocês também Porque Todo santo dia A gente vê um textão Diferente nas redes sociais De alguém xingando alguém De alguém reclamando por túnel Eu vou fazer um videozinho Falando sobre Os maiores mimos Da comunidade O que a comunidade Mais chora As coisas que a comunidade Sempre tá reclamando Sempre tá querendo Impor algum tipo de Regra Fazer um video Mais nesse contexto Mas hoje é um videozinho Um pouco mais Pra falar sobre a toxicidade Por que o pessoal É tão tóxico Eu acho que eu não tenho Nenhuma resposta pra isso Por que a comunidade É tão tóxica No Dead by Daylight Por que o pessoal Se xinga tanto Por que o pessoal Exige tanto Que seja seguido Uma regra Que não existe Exatamente A Behavior nunca disse Que você não pode Tumelar Que você não pode Camperar Que você não pode Usar tal perk Que você não pode Usar comunicação Não vou falar só Do lado do Killer Eu vou defender um pouco Sobre eventos também Que você não possa Usar comunicação Ou que você não possa Usar 4 Dead Hard Né Mas eu acho que O pessoal Devia Devia Sei lá mano Devia Existe Uma parcela Muito grande Uma parte Desse pessoal Que é meio tóxico Eu acho que A maior parte Do pessoal Que é tóxico É mais pro lado Sobre eventos Não é tanto Pro lado de Killer Até porque A maior parte Da comunidade Só joga de sobre eventos Eu diria Que cara Pelo menos 60% 60% 70% Da comunidade Joga mais sobre eventos Do que de Killer Com certeza absoluta E muita gente É novata Muita gente Nem costa em Killer Nem sabe Como é que Killer Funciona Tem ansiedade Pra jogar de Killer Eu sinto um pouquinho Ali também Fico meio ansioso Sabe quando vou jogar de Killer Muita gente nem joga Pra fazer diária Então tipo assim Não sabe como é que é O lado do Killer E quando o Killer Tunela Campera Faz aquele jogo Que ele não gosta Ele começa a xingar Ele começa a tiltar Ele começa a expor A pessoa Mas ele nunca pegou Um Killer Pra sentir na pele 3, 4 gerador Indo que nem água Tá ligado E tipo Ele não conseguindo Fazer nada Ele simplesmente Tendo que ver A partida acabando Com 2, 3 ganchos E tipo Sabe Não entende O que o Killer passa Eu era meio assim Eu xingava muito Killers Eu quitava Pro Fred antigo Eu dizia que Barbecue and Killer Era muito OP Até simplesmente Eu dizia assim Poxa cara Eu vou jogar um pouco De Killer E comecei a jogar De Killer Jogar de Killer Jogar de Killer Meu primeiro Killer Foi o Wraith Então antigamente Contra sobre eventos novatos O Wraith Ele é um bom Killer Recomendo inclusive E depois fui trocando De Killer Experimentando os outros Jogando, jogando Upando Até começar a pegar Um pessoal assim Que jogava bem Saca E ali eu fui sentindo Poxa Cara não dá Não dá Eu preciso de build Fechada pra enfrentar O pessoal assim Aí quando vai conseguindo A build fechada Você vai melhorando Matando esse pessoal E vai upando Vai upando Quando você pega O pessoal assim Que joga muito bem Cracudo Você simplesmente sente Que não tem o que você faça Você vai ter que tunelar Você vai ter que camperar Você vai ter que fazer Caralho a 4 Dar sua vida Pra talvez conseguir 2 kills Né E isso com Sei lá 5 ganchos E olha lá Né mano Então muita gente Que é muito tóxico Nem joga de Killer E destila ódio Sobre Killer E fala E diz que faz E acontece E gosta de zoar E tudo mais E reclama de tudo Mas na verdade A pessoa nunca nem Jogou de Killer Bom então é isso pessoal Espero que vocês tenham Curtido esse bate papo De hoje aqui Se vocês querem Acrescentar alguma coisa Que eu não falei No vídeo Porque eu não costumo Fazer vídeo muito longo Porque nem todo mundo Assiste o vídeo Até o final Então Quanto mais próximos Dos 10 minutos 12 15 No máximo Assim é bacana Então Vou trazer mais vídeos Onde a gente troca uma ideia Fala sobre alguma coisa Da comunidade O pessoal já me recomendou Alguns temas Mas vocês podem Recomendar mais coisas Aí nos comentários Vai ser sempre Muito bem vindo Mas O vídeo de hoje É sobre isso Por que a comunidade do DBD É tão tóxica Eu ainda não tenho Uma pergunta Acho que vai de cada pessoa Tem pessoas que realmente Gostam de ser pessoas Que realmente Não há o que você fale Para elas Simplesmente Querem estar sempre certa Pessoas egocêntricas É complicado mesmo Mas foi isso pessoal Não esquece de deixar o like Se for seu comentário Quarta-feira Ou sexta-feira Dependendo de quando Vai estar saindo esse vídeo aqui Tem vídeozinho novo Segundas, quartas e sextas Tá padrão aqui no canal Grande abraço Não esquece de deixar o like Se for seu comentário Que a gente deu demais Grande abraço E fui Então juntou Não chego Não tiro É GG pra mim mano GG pra mim Quase 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 mano Dois segundos a mais Poderia decretar Permanência Ou morte Ok Lolo branco Lolo branco Tchau Tchau.